O Alô Juca segue acompanhando a história da médica Cláudia Soares Alves, de 42 anos, que foi presa depois de supostamente sequestrar um bebê de um hospital em Minas Gerais. Ela foi presa em flagrante em Goiás, com o bebê. Ela continua presa e aqui em Salvador, ela circulou por vários bairros, várias comunidades, principalmente aí bairros periféricos, e abordou mulheres grávidas. Hoje entrevistamos com exclusividade um homem que disse que a médica ofereceu 10 mil reais a ele pelo bebê dele e da esposa. Agora já estou com uma outra mulher que chamou a gente, que disse que também foi vítima de Cláudia. Ela prefere não se identificar, mas está aqui, inclusive grávida, que já está perto de ter o bebê, vai ser uma menininha, e ela está conversando com a gente. Então quer dizer que essa semana, no último sábado, no sábado que passou, Cláudia te abordou? Como é que foi tudo? Conta para a gente. Sim, eu estava em casa, minha prima me ligou dizendo que tinha uma mulher dando um enxaval. Nisso eu desci para ver o que era, e ela me ofereceu 15 mil, que era meu parto, pelo plano particular que ia me dar um enxaval completo. Na verdade ela te abordou dizendo que tinha interesse em fazer uma doação, ela veio com aquela conversa de que ela estava com o filho na UTI. Como foi que ela abordou você inicialmente? Ela disse que tinha uma promessa a cumprir, que quando ela teve o filho dela, o primeiro filho dela, ela não tinha muitas condições, e quando ela tivesse uma condição melhor, ela fez essa promessa, que iria ajudar mulheres grávidas que precisassem. E aí depois, quando você foi conversando, o que foi que ela foi falando para você? Ela disse que tinha entrado em contato com o Hospital Português, e que tinha marcado a minha cesárea, que ficaria no valor de 15 mil reais, que eu teria até o dia 22, que foi na segunda-feira, para ter o bebê, que na terça-feira ela tinha uma viagem marcada já no aeroporto. Ou seja, só para a gente entender melhor essa história, essa entrevistada que prefere não se identificar, não tem muitas condições financeiras, ia ter o filho, vai ter o filho na verdade, numa maternidade pública, e a médica chegou para ela, Cláudia, dizendo que pagaria o parto dela no hospital particular, pagaria aí o valor de 15 mil reais, segundo ela, mas que essa moça teria que decidir tudo, para ter o filho até no máximo a última segunda-feira, porque no dia seguinte, na terça, ela iria viajar. Ou seja, bateu certo, né? Porque ela viajou realmente, ela estava em Salvador, viajou e foi presa na quarta-feira. Isso, ela disse até que no hospital, quando chegasse, que era para me confirmar que ela era minha prima, que era para me confirmar no hospital que ela era uma parente minha, que estava pagando toda a hospedagem do hospital para mim e para a minha bebê. E nesse momento que ela disse que ia pagar tudo no hospital, você não questionou por que ela estava fazendo isso? O que ela falava? Eu perguntei, ela disse que era uma promessa, que ela estava cumprindo com uma promessa, que quando ela teve o filho dela, que hoje tem 15 anos, assim dizer a ela, ela não tinha muitas condições, que tudo que ela tinha foi o hospital que doou a ela, o filho dela ficou internado na UTI, e ela fez uma promessa que quando tivesse condições, ela iria ajudar mulheres grávidas que precisassem. Agora tem um detalhe, ela pediu para que você não levasse ninguém para o hospital, para que fossem só vocês duas, não é isso? Sim, inicialmente ela queria que eu fosse só, mas como minha prima estava presente, a gente insistiu em minha prima ir. Aí ela aceitou. No dia seguinte, se a gente fosse realmente para o hospital, ela não queria que meu marido fosse. Só eu e minha prima, que ela não gostava de andar com homens estranhos. E hoje, quando você viu no Alojuca, essa repercussão que ela chegou a fazer vítimas aqui em Salvador também, qual foi a sua reação na hora? Eu fiquei chocada, que eu ia cair em um golpe. Minha primeira filha, já esperada, eu fiquei sem saber o que fazer, né? E ao mesmo tempo, aliviada, né? É verdade, aliviada. A minha prima também no mesmo momento me ligou falando que estava passando no Alojuca, médica, que estava fazendo golpes em comunidades aqui em Salvador. Então, graças a Deus que você não caiu nesse golpe, que você vai ter sua primeira filhinha, a Ana Maia, que vai ficar tudo bem, né? É isso, verdade. Estou muito aliviada, né? Ela foi presa já. E outra pessoa também quase, quase no golpe, né? É isso. Muito obrigada, viu? Espero que você tenha uma boa hora aí com o seu bebê, sua bebê, a primeira filha. É isso, o Alojuca vai continuar em cima desse caso. Não param de aparecer vítimas e a gente está aqui. Se você também foi vítima desta médica aí, a Cláudia Soares Alves, entre em contato com o Alojuca. Ela que, inclusive, já fez residência aqui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. O Alojuca está indo para cima da notícia.